Estou abaixo assinados contra a reforma da previdência e vamos entregar isso no Congresso Nacional para dizer que os sindicatos do país inteiro vão parar esse país de novo, caso sejam retirados os direitos dos trabalhadores. Não mexam na nossa aposentadoria, não mexam nos nossos direitos e não duvidem do poder de mobilização dos sindicatos do Brasil. É uma greve maior do que a foi de 2017 e o movimento financeiro do Brasil vai demonstrar isso. As pessoas não foram trabalhar. O que nós queríamos, eu disse nas minhas entrevistas com o Miguel Pira, que nós queríamos que as pessoas cruzassem os braços e não fossem trabalhar e não saíssem de casa. Porque tem muita gente que não vai trabalhar porque não tem emprego, tem bico. Agora, mesmo quem faz bico aqui e não tem emprego, era para se manifestar não saindo de casa, não consumindo. E vocês vão ver o quanto diminuiu a atividade econômica no dia de hoje, quantas pessoas não foram trabalhar. Mesmo a mídia, eu estava ouvindo uma rádio agora dizendo que a linha do metrô que funcionou porque é privada, não tinha ninguém porque as outras linhas não funcionaram. Não é por isso, é porque o povo não foi trabalhar. Não foi trabalhar porque concorda com a nossa proposta. Os ônibus que circularam, circularam vazios porque o povo não foi trabalhar. É isso que aconteceu, nós não queríamos isso. É o povo não ir trabalhar e aderir à nossa proposta de derrubar essa proposta de acabar com a previdência, acabar com a aposentadoria. E nós somos vitoriosos hoje, não dá muito mais força para continuar lutando e fazer outras tantas contas dessas para impedir...